e a paz de Deus aí a todos pessoal olha só vamos pessoal aí que gosta de girassol quem aí já sabe pintar girassol vamos lá gente o que eu fiz é eu peguei aqui o gesso né fiz essa batidinha com tinta PVA tá porque se você for pintar gesso é bom você utilizar gins tinta PVA aquelas bonequinhas de gesso outras coisas de gesso é ótimo você usar essa tinta PVA usei esses dois tons tá se tomar as verdinho água e o verde esmeralda Oi pessoal tudo bem aí fiz gente essa batidinha aqui em volta tá fiz essa batida em volta aqui o miolo do girassol que é o joelho né como ele tá flexionado ele ficou aqui e aqui as pétalas do girassol professor tem diferença de pintar um girassol no gesso ou em qualquer outra superfície gente não tem dificuldade alguma é a mesma coisa você vai usar as mesmas técnicas de pintura tá bom as mesmas as mesmas olha lá eu vou apoiar aqui mais para gente todo mundo ver colocar aqui o joelho e é assim que eu vou pintando deixa eu pegar aqui o amarelo boa noite tudo bem pessoal ó ó já vou pegar aqui amarelo amarelo ouro tá EVA porque eu tô pintando no próprio gesso e aí eu começo aqui a preencher né a primeira fase preencher aí o nosso girassol ó como pega bem tá vendo gente isso aqui você pode fazer também na parede né às vezes você passou massa corrida na parede você pode tá fazendo isso aí na sua casa e aí gente como é que vocês estão para dar mais uma vida né gente aqui no no gesso ó a mesma técnica gente de tecido tá vendo mesma coisa olha lá preenchendo aí eu vou envergando aqui gente dá para pintar o gesso pelo menos fica um gesso mais alegre né que se for o último agora só depois da cirurgia que tem mais dois ó ó ó ó ó ó ó ó Tá vendo, gente? Como tá ficando lindo o girassol. Girassol, gente, é isso. Preenche. A gente tá preenchendo aqui, tá? Com amarelo. Amarelo ouro. Você pode também usar, se for no tecido, o amarelo gema. Aqui é a base, tá? Tô só preenchendo. Oi, pessoal. Tudo bem? Hoje eu tô pintando o gesso. Não é... Não é em tecido. Tô fazendo aqui uma livezinha pra distrair um pouco. Ó. A tinta, gente, ela espalha bem no gesso. Essa tinta EVA, ela é muito boa de trabalhar com alguns artesanatos. Aquelas panelas de barro também, aquelas fruteiras. Você pode usar essa tinta, tá? Tá? Olha aí. Hum... 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 Olha aí, tá vendo, girassol, aqui é o miolo dele, ó, girassol bem grande, boa noite, tudo bem? Ali é o miolo dele, e agora, professor, o que é que a gente vai fazer? Agora, gente, a gente vai aplicar luz e sombra nele, tá? Luz e sombra. Vou pegar aqui, ó, um pouquinho do vinho, primeiro a sombra, tá bom? Primeiro a sombra. Vou pegar um pouquinho da cor vinho para fazer uma sombra, certo? De baixo, primeiro eu vou separar essas aqui, ó, e como é tinta EVA, gente, ela seca rápido, você possa ver que ela fica um pouquinho fosca, tá? Ela é tinta fosca. Então, o que é que eu faço, gente? É bom você trabalhar com ela um pouco úmida, ó. Eu molho ela um pouquinho no próprio amarelo, tá certo? E venho com ela um pouquinho molhada no amarelo, ó. Aí venho aqui separando. Ó, separando aqui essas pétalas. Ó, se o pincel não estiver muito seco, ele vai acabar, tá? Tirando a tinta. Então, eu volto aqui com mais um pouquinho do amarelo, ó. E aí eu vou mesclando elas, tá, gente? Por isso que no tecido é mais fácil, porque a gente trabalha com a tinta... Obrigado, gente. A gente trabalha com a tinta, é... Né? A gente trabalha com a tinta úmida. Ó, já aqui ela fica seca. E aí, gente, eu vou fazer isso em todos os girassóis. Um pouquinho de amarelo. Um pouquinho do vinho. Boa noite, gente. Tudo bem? Tô aqui pintando os girassol. Tá? No meu gesso. Ó, gente. Aí, quando ela fica assim, limpa o pincel. Vou limpar aqui o meu pincel. E volto com um pouco do amarelo, tá? Pra ir encaixando aqui, ó. Tá vendo? Pra não ir ficar ela muito áspera, né? Muito... Tá vendo? Aí ela vai... Ó. Ó. Então você tem de ter essa união das cores, tá bom? A maior dificuldade aqui nesse caso... É justamente essa, fazer essa união entre elas, ó. Entre as tintas, tá vendo, ó? Como vai ficando toda unida. Feito isso, gente. Agora vai a luz. Para fazer a luz aqui dessa pintura, eu vou utilizar o amarelo com branco. Amarelo com um pouquinho de branco. Que ele vai formar o amarelo canário. Amarelo com branco. Ele forma o canário. Ó. Esse aqui. E é a mesma coisa, gente. De um... De uma pintura normal, ó. Aí você vem aqui. Joga... Para baixo. Vai fazendo as pétalas aí, ó. Essas belezuras. Ó. Tá vendo? Mesma coisa no tecido. Mesma coisa do tecido. Só como eu disse. Só a união aqui, ó. Das cores. Que você vai ter um pouquinho... Mais de dificuldade. Tá bom? Ó. Olha que linda. Que linda, né, gente? A minha perna tá ficando. Venho aqui. Olha lá. Ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Pronto. Você fez a primeira camada de baixo do girassol. Agora você vai para a última camada dele. Mesmo processo. Pega a sombra. Tá bom? Aí você vem aqui. Faz logo aqui o círculo em volta. Que é o círculo do miolo. Ó. Separa logo aqui o miolo. E você vai dar umas puxadinhas, gente. Para cima, ó. Puxando para cima. Pego aqui. E vou puxando para cima. Joga a sombra para cima. Pessoal, no tecido é... Obrigado, gente. Gente, no tecido é a mesma coisa. Tá bom? Mesmo processo, pessoal. Ó. A gente compartilha aí, pessoal. Vê como pinta aí um gesso. Ó. Viram? Certo? E agora, professor? Agora, a gente volta. Estou dando aqui uma alisada. A gente volta com a luz. Gente, perceberam? Né? O quão é importante... O quanto eu bato nessa tecla de sombra, luz? Então, por quê? Porque a gente usa isso demais na pintura. Demais. 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 É demais. É demais. Porque passou a base, sombra e luz. Ó. Pega aqui o pincel. E agora a luz. É o que vai dar a vida aqui, ó. Contorno para baixo. Contorno para baixo. Ó. E limpa. Joga para baixo. Como amarelo canário. Ó. Joga para baixo. Eu jogo ela para baixo. Olha que linda. Venho aqui. Joguei. Puxei do outro lado. Jogo, ó. Para baixo. Com leveza. Com muito amor, né, gente? Paciência. Ó. Jogo. A gente joga aqui a luz. Gente, deixa aí uma ideia, tá? Deixa aí uma ideia para eu fazer na outra perna depois. Tá bom? Comenta, ó, professor. Faz uma arara, um... Um tucano. Eu estou pensando em fazer um tucano na outra perna. Ó. Joguei. O que vocês acham? Eu faço o que na outra perna, pessoal? Paisagem. Pôr de sol. É, eu sei que... Eu sei que... É isso verdade, né, dona Cidclê? O segredo é sombra e luz. Sombra e luz. Você acertou isso. Não tem como você errar. Você vai pintar todo tipo... A minha irmã Neide. Você vai pintar todo tipo de pintura. Porque é o degradê da pintura. É o que dá a vida na pintura, né? Dá o volume e dá a profundidade. A luz vai dando o volume. E a sombra dá a profundidade. Ó. Olha aí. Gostaram do girassol? Vamos terminar ele. Ó, gente. Que lindo. Amém, Edneide. Aí eu apoio o pé assim. Às vezes ele fica doendo, gente. Mas, ó. Tá vendo a diferença, gente? Vocês lembram como ele era bem torto, não era? Mas olha como Deus é maravilhoso, né, gente? Já tá. Esse tá bem mais reto que esse, gente. Mas aí o médico... Como eu já fiz muita troca do gesso, aí a perna... Aqui, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Tá vendo como ela tá bem fina, ó? Essa parte. Ela tá começando a atrofiar. Aliás, já está atrofiando, entendeu? Ela fica bem fina. Por isso que ele vai operar. Porque não pode mais demorar muito, né? Senão atrofia muito as pernas. Fica muito fina. Ó. Vamos lá. Agora para... Né? Pra reta final aqui do nosso girassol. Tampar aqui a tinta. Vamos fazer o miolo. O pessoal se atrapalha muito em miolo de girassol. Ó. Pega aqui o sépia. Ó. Vou pegar a sépia. Já vou dar aqui uma mãozinha com o sépia, gente. Ó. Só uma mesclada, tá? Pra fazer uma... Uma queimagem, ó. Amém, gente. Amém. Gratidão, tá, gente? A oração de todos. Pessoal, e orem a Deus por mim, tá? Pra pela minha cirurgia dar tudo certo. Pra Deus preparar o que ainda falta. Tá? Mas tudo tá nas mãos de Deus, né, gente? Ó. Pronto. Dei essa queimagem aqui. Pra não mostrar fundo branco. Agora a gente vai usar a técnica de batidinha. Eu venho com muito sépia, ó. Aí venho fazendo isso. Por quê, professor? Isso. Pra ficar parecendo os... Aqueles... 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 Aquele flufluzinho do girassol. E semente dele, né, ó. Aí você vem só batendo, ó. Pega mais sépia. E vem batendo, ó. Rodeia ele todo o miolo. Dando... Essas batidinhas, ó. Chego no meio. E eu dou mais batidinha também, ó. Se você quiser, gente, um iolo mais escuro do girassol. Você pode também dar uma queimadinha. Obrigado, gente. Ó. Você pode dar uma queimadinha também. Com preto, né? Aqui, ó. Você pode vir assim com ele. E dando uma queimadinha. Porque esses miolos de... De girassol. Eles são bem escuros. Ó. Só batendo, gente. Só dando. Batidinha. Um pouquinho do preto. Dá uma vida também. Ó. Aqui também. E agora, gente. Colocamos uma base. Colocamos uma luz. O que é que a gente vai fazer? Ou colocamos uma base e uma sombra. Perceberam também, gente? A ordem. Que é base. Sombra. E por último, é o que? A luz, professor. Então, aí eu pego agora. Um pouquinho do... Amarelo Canário. Ou você pode... Vamos botar aqui um pouquinho de branco. Tá, gente? Só pra... Pra... Dar uma clareadinha ali. Um pouquinho de branco. Aí você vem. Deixa eu mostrar aqui mais pra baixo. Ó. Tá vendo? Aqui o miolo dela ficou para baixo. Você vem aqui embaixo. Do copo. E dá aqui uns... Leve toque, ó. De batidinha no miolo. Viram? E aqui por baixo também. Da linha do miolo. Aqui por baixo. Amém, gente. Gratidão. Ó. Venho aqui. Eu dou essa batidinha. Olha aí. Gostaram? Vamos fazer aqui, gente. Só pra... Pra demorar mais um pouquinho. Deixa eu pegar aqui e fazer uma coisinha aqui com vocês. Uma brincadeira. Ó. Vamos pegar o pincel filete. Tá? Vamos colocar o quê? Uma gotinha de orvalho. Deixa eu pegar aqui uma gotinha de orvalho. Vou pegar aqui, ó. O marrom. Tá bom? Vou colocar ela aqui. Uma gotinha de orvalho. Circulo aqui com a sombra que eu utilizei. Tá? Ó. Com a sombra. A gotinha de orvalho você faz com a sombra, ó. Faço um círculo. Ó. Professor, mas isso aí é nesse giz. No tecido vai ser assim. A mesma coisa, gente. A mesma pintura é uma coisa só. Tá bom? É. Agora é a perna de girassol, dona Maria. Ó. Eu vou fazer ela descendo aqui um pouquinho. Tá vendo? Ó. De cima. Então eu puxo aqui com a sombra, ó. Ela vem daqui a pontinha dela descendo pra lá. Tá vendo? Ó. Aqui eu sujei um pouquinho sem querer. Mas aí eu já vou ensumar pra dizer que é sombra da gota. Olha aí. E agora o que é que você faz, gente? Você vai pegar uma isquinha do branco. Isquinha do branco. E vem na parte de baixo. Ó. Mesclando, tá? Mesclando. Chego na parte de cima. Ó. E coloco. Dois pontinhos pra ficar a gotinha de orvalho. Aqui não aparece. Deixa eu mesclar mais um pouquinho aqui embaixo. Ó. Tá vendo? Gente, ela não aparece muito porque é no gesso. Tá bom? Olha lá. Deixa eu mostrar aqui. Tirar aqui. Mostrar pra vocês. Olha aí. Gostaram? Agora a minha perna tá alegre. Tá vendo? Olha aí. Gente, obrigado pela companhia. Tá bom? Continue orando por mim. Estarei sempre aí. orando por vocês. Certo? Deus abençoe aí a todos. Fiquem todos na santa paz de Deus.